08-01-01- styrof Eeeeeee boas pessoal daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo de rank de League of Legends Manos é verdade! E vocês devem estar a olhar para mim com uma cara de espantados Para quem está menos atento ao canal deve estar tipo O Nightmare, o que é que tu tens na cabeça, mano? Eu na cabeça, manos, tenho nada mais, nada menos, do que o chapéu do Fizz. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, estou aqui a aproximar-me, enquanto ando aqui com o champion, mas já. É que tipo o chapéu do Fizz, manos. Ontem tem sido um vídeo no canal muito importante, parceria com AniPlay, manos. Uma loja web bacana de animes, tipo jogos, tipo super OP, manos. Está aí o Facebook na descrição, passem por aí, manos, e vejam os produtos deles, são épicos. E ao partir de agora, todos os vídeos de LOL, antes de mais nada, quem não viu o vídeo de ontem, manos, dê a vossa checada, para vocês saberem mais tudo sobre isto, sobre produtos de LOL, super bacanas. Estou aqui com o chapéu do Fizz, pronto. Manos, está aí na descrição, passem pelo vídeo de ontem também, que se ontem há às 6, passem por lá, e assim vou ficar a saber sobre tudo, é mais fácil. Manos, o Volibear é o champion que eu tenho aqui, eu vou ser sincero, mas muito, muito sincero mesmo, eu queria trazer, de facto, Fizz. Mas o que aconteceu foi que baniram o champion. Eu, tipo, bem, sou o first pick de tudo, não vou conseguir picar o Fizz. Não, não, baniram o Fizz na time, digamos, adversária. Então, o porquê? Fiquei um bocado infeliz, digamos assim. Mas eu ainda vou trazer o Fizz, manos, podem ter a certeza. Agora, a cena, manos, é que está aí na descrição a votação para votarem para o próximo champion. Eu eliminei a lane do top, bicho já está escolhida, não é? Que é o Volibear. Vocês votaram, e muito bem, Volibear, e pronto, estamos de Volibear. Agora, te falta a votação, manos, para o champion do mid, do... Não, do mid vai ser o Fizz, já, o mid vai ser o Fizz. Mas eu vou deixar aí na mesma, manos, para vocês quiserem, tipo, continuar a votar, já, podem continuar a votar. O champion do mid, da jungle, do sport e, tipo, e a de carry, basicamente, manos. É só votarem aí, pronto, é simples, é simples. Ui, manos, e neste momento já falei tótil de cenas que queria falar e onde é que já veio o tempo, manos. Também está aí na descrição, manos, o link da Shining Pepper, para se quiserem comprar roupa mesmo à night, pronto, roupa mesmo à night. Passem por lá, manos, também é boa, é fixe. Pronto, whatever, manos, vocês para a frente, que são as cenas mais importantes, mas já. O mais importante é a night play, agora, nos vídeos do LoL, manos, eu vou sempre dar o toque da night play, não deixando a Shining Pepper de lado, como é óbvio, que ajuda também, mas aqui o canal, não é? Mas pronto, manos, vamos concentrar-nos no jogo, ok? E depois, no fim, eu dou uma chacada aqui, outra vez, nas parcerias. Está tudo na descrição, por isso, qualquer coisa, manos, passem na descrição. Eu estou de Volibear top, como eu estava a dizer, manos, e tem... Ok, falei, vocês pediram um tipo tótil, e eu estou metido o champion lá na votação, porque acho que é dos meus... Eu tenho um SAF melhorzinho, pelo menos, digamos assim. É o que eu me chamo... SAF melhorzinho. Estou contra um Renekton, que é um bocado... Posso já ter que me perceber, estou contra um Renekton, não é? Mas, mas, ia, que é um bocado cancro, manos. Eu, pelo menos, na minha opinião, acho um champion um boé cancro. É, é, é forte, contudo, basicamente, e dá boé doenças. Eu, pelo menos, acho. Oi. Não tem cuidado, não é? Como é que tem uma bomba? Devagarinho. Cuida, ele deu um bom convite, ele deve ter ficado, tipo, um bocado... Ok, ok. Vai ter que dar um bocadinho de bait, ok, Lissin está a vir ao top, Lissin está a vir ao top. Parece-me uma boa ideia, mano. Parece-me uma boa ideia. Deviso aqui, Lissin, para casa. Ah, mano, não deve montá-lo, mano. Ah, mano, não, 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 não. Estás fui para o próximo domingo? Ok, ok, mano. Foi um bocado mal, Lissin. Foi um bocado mal, mano. Eu dei flash, mas não tinha, tipo, digamos, skill para a trinca. Ok, Diana foi com o gesso. Não tinha skill para a trinca, mano. Cautar isso. Não tinha a trinca pronta. Agora fiquei um bocado médio, mano. Vou ser sincero. Fiquei boé médio. Não tinha a trinca pronta. Já começámos mal. Que é mau isto, é mau. Começámos já muito mal. Não ter a trinca pronta. Foi um bocado mal isto. Mas, já. Agora não tenho que knight nem nada. Vejo, agora tem vantagem sobre mim. Ah, mano, não fujas, mano. Não tenhas medo, Renekton. Caraças, mano. O Renekton está todo cagado a jogar, ô carago. Eu estou todo lixado, mano. Outra vez. Agora ando sempre doente. Dia sim, dia não, basicamente, mano. Doente sim, dia não. Manos, eu nem disse a minha equipa, mano. Beijam lá bem isto. Eu perdi-me aqui a falar da Anipleic. Nem disse a minha equipa. Olha, vai-te embora, Shinzo. Acho que foi um bocado tarde, mano. A minha equipa, basicamente, temos uma Diana no mid. Pronto. É, tipo, é um bocado de câncer. Diana no mid, mas é. Não, até é bom, Diana no mid. Contra uma gata na equipa adversária. Eles têm um Shinzo na jungle. Nós temos, na nossa jungle, temos um Lee Sin. Temos uma Trishan e um Trash no bot. E eles têm uma Kale e uma Kalista. Que também é um bocado diabético. Uma Kale e uma Kalista, sem qualquer tipo de dúvida. Mas, pá, o Lee Sin aí está a fazer o seu trabalho, mano. Agora não deu para matar. É complicado quando não dá para matar, não é? O Lee Sin não teve culpa. Foi mesmo, se calhar, um bocado mal jogado da minha parte. Eu dei logo o Q. E foi um bocado mal da minha parte. Mas, pronto. Eu vou tentar, mas é, está muito atento ao jogo, mano. Porque eu ando, ultimamente, a tentar a flamar o mínimo possível. E, para vocês pedem e tal. Quando os jogos correm mal e disseram-me para não flamar, mano. Eu vou fazer isso. Mas, peço que, para não fazerem o mesmo, mano. O Nightmare agora não vai a flamar nos jogos. Se vir algum jogador jogar mal, pronto. Mano, e que ele está a jogar mal. Mas, vou tentar estar mais calmo. Ok, mano. Já grava a ranca. Se vocês, pelos vistos, têm dado mais feedback. Por mais incrível que pareça. Eu pensei que vocês gostassem. Gostassem. Mano, é difícil controlar o meu rage. Mas, pronto. Eu estou até a fazer por isso. Por isso. Acho que sou isso, mano. Desmerece aquele grande likezinho. Para que, pronto. Bem, vamos mais a farmar, mano. Vamos mais a farmar. Que acho que é importante, mano. Por isso, se perguntarem porque é que não está o Champion do Top. Aí, digam nos comentários, mano. O pessoal está assim mais. Ou seja, eu sei quantos os jogos usam os outros. Se é ou é fixe. Digam ao pessoal aí. Que o Champion. WTF? O Champion do Top já foi selecionado. Digamos assim. Por isso, agora. Sobra o Champion do Mid e das outras lindas, mano. Com o Mid. Eu queria ver se vinha de Fizz, mano. Eu quero mesmo ver se vinha de Fizz, para falar sério. Era engraçado fazer um vídeo de Fizz, por acaso. Com o chapéuzinho na cabeça. Então, depois de um dia, Anicurso. Para quem não viu o vídeo da AniPlay, bora checar, não é, mano? Bora checar. Vai, vai. Hoje vou spamar um bocadinho, mano. Mas aqui a cena da AniPlay. Porque, de facto, estou bem contento com a parceria. Sem dúvida alguma. E acho que vocês devem checar o vídeo de ontem. Que foi uma cena muito top mesmo. Muito top mesmo. Muito top. Ou então o vídeo da parceria da AniPlay, que será mais fácil. Mas, já. Oi. Farmar, há que farmar, mano. Já que farmar, é que os meninos aqui, para caralho, mano. Eu estou a farmar mais ou menos. Já farmei melhor, mas não estou a farmar mal. Para foda-se, falei aquele menino, mano. 2236. Diz-se-lhe-se do palavrão e estava a ver se me continha um bocado. Mas, ai, não me conto. Não é possível. Eu conto-lhe-me dizer palavrão. Vai, talvez. Licine, licine. Diana, foi um bocado risco isso. Não sei, não, não vou à base. Ui, à base, mas mudei de ideias, mano. Acho que é estupidir à base já. É o que eu vejo. Ei, Renekon, como é que tu acertaste com o skill, balhote? Tu daste-me um mito e acertaste-me ali. Eu não percebi essa cena. Ah, fui falhar. Fuck it. Fuck it. Estou a falhar minions, balhote. E falhar-se e kills. Ali sim, estás um bocado atrasado em nível, mano. Vais ter de farmar um bocadinho, mano. Vais ter de focar um bocado agora mais na jungle. Senão, depois estamos lixados. Não sei, depois estamos lixados. Também tenho que me concentrar. A gente já estava aqui a 5. Ah, mano, anda lá, Nightmare. Clica de uma vez no minion, mano. Eu sei o que vocês dizem e tal, mas o Aldi-Ban é só de puta. O Aldi-Ban é daqueles champions que o Smartcast não ajuda assim tanto. É só um skill. É a minha opinião. O gajo está na raça. O gajo está na raça, mano. O gajo está na raça dele. Ah, mano. A Kata está a derreter a Dayana, mano. A Kata está a derreter a Dayana. O gajo está na raça. 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 Olha ali sim, mano. Uma ajuda era miminho, mano. É que se veem-me aqui o Shinzau, eu estou totalmente lixado, mano. Totalmente... Até a favor. Vou pôr a Ward ali, mano. Acho que é mais seguro. É a minha opinião. A Ward ali vai ser mais seguro. É que, mano, estendo a Ward lá em cima, o que me facilita... Porque eu acho, pois. Ele está a tentar... Pois. A sorte é que eu... Já estou a perceber a dica. Ah, mano. O gajo está na raça dele. Preciso de ajuda do Lee Sin, mano. Já não vou conseguir fazer nada, mano. É assim. O problema do reanecto, mano. É que está com boa damage, mano. Está com boa damage. Mas eu... Vou fazer mais vida. Eu vou lutar para a vida, mano. É lutar para a vida, mesmo. É só fazer vida. Neste urso. Ai, mano. Que treta. Joguei mal para caramba, mano. O reanecto vai-me limpar a torre, mano. Vai-me limpar a torre. O reanecto está a farmar de saber. Ah, 44, 50. Já me vai apanhar, mano. O reanecto vai-me limpar a torre. Ele já levou ali algum damage, já. Mas... Agora mato, mano. Já vai chegar a abrir e ele mato. Agora a minha trinca já vai dar um damage bacanas. Agora mato. Ele agora pode dar ultimate para andar-te para cima da minha. À vontade. Se for ele sozinho, é limpo. Agora, com o... Puxa-nos-água. Conversa a outra. Puxa-nos-água. Puxa-nos-água não está de nada fraco. Puxa-nos-água é um champion... Ah, mano. Falhou o minion, mano. Oh, Nightmare. Oh, Nightmare. Acorda para a vida, Nightmare. Acorda para a vida, mano. Estás a dormir em serviço? Estás a jogar uma arranca de imbares. Estás acordado, estás a dormir, mano. Pois claro. Diana Blue. Thank you. A Diana é que já faleceu duas vezes. Ah, não. Trash. Quem é que morreu também? Foi por não perceber. Ah, foi o Trash. Quem é que ficou com aquilo? Calista. Foi logo no... Ah, foi a força do ladrinho? Acho que nem percebi, mano. Nem percebi que eles tinham morrido. Eu estou a fazer o melhor, mano. Se possível. Vamos tentar... Vamos entrar nos jogos. Já começou agora. Já sei que ajuda o boé, mano. Os três quilos iniciais... É... Overfeed, sem dúvida. Já começa um... Over... Não. É... Um beginning feed, digamos assim. Começar a feedada... É sempre bom. O Reinectan não tem... Não tem flash. Ok. O Reinectan não tem flash. É um bocado desagradável. Não tinha percebido que ele tinha flash. Acho que já parece que fez um gang que... Mal... Calhou mal supostamente. Ok. Ok. Ele fez Magic Armor Pen. Sinceramente... Um bocado burro da parte dele. Na minha opinião. Acho que ele devia ter começado... Não sei. Não é mau. Atenção. Não é mau. Se calhar até umas boas cenas. Não, mano. Então vocês vêm aí que ali está ali a surda e ninguém vai lá, velhotes. Pois a Kata também está aí. A Kata não é burra, não é? Porque aqueles que estão a surda... Alguém vai tentar matá-lo depois. Normal. É feito mesmo. Ah, mano. Só foges, mano. A sério. Me dá diablos, Reinectan. Me dá um bocadinho diablos, mas... Fica um bocado Overfeed, mano. Foda-se, mano. Ele ficou aqui. É um de vida, mano. Ah, mano. Brinquem comigo, mano. Olhem-me para isto, mano. Ah, mano. A sério. Olhem-me para isto. Um set, mano. Quem é que matou a Tristana, mano? Mano, o Reinectan conseguiu-me matar, mano. Por meio boé tempo no cooldown do ultimate. Tenho que fazer armor, 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 armor. Tenho que fazer armor. A Reinectan está a sacar muito, mano. A Reinectan vai ser uma cena lixada, mano. Vai ser uma cena lixada. Aquela flash foi estúpida, eu sei. Dei aquela flash para ele tentar trocar as voltas. Se tivesse matado... Ia ser, digamos, uma missão com sucesso. Uma missão com sucesso, mano. Eu sei que o Bolivar era dos meus champions preferidos para o top. Mas eu tinha banido o Timo. Melhor, eu estava a banir champions para o me. Estava a banir tipo Iaçu. Depois banir o... Banir o Zé, deixo eu. Estava a pensar em ir de Fizz. Mas eles baniram um Fizz e eu tive o azar. Eles baniram um Fizz tipo Iaçu. Tipo Iaçu que tinha banido champions para o mid. Então no fim bani o Timo. Então tinha banido Timo, Jex e o Reinectan. Que são de facto, para mim, é um bocado cancro. Jogar contra esses 3 champions para o Oliver. Preferia uma Riba ou algo do género. Agora estou fodido contra o Reinectan. Pois, estou totalmente lixado. Mano. E ele também foi fazer armor. Pois, claro. Não é nada, não é? Fazer armor é que tem que ser. Ui. Adoro nightmare. Quando falha os mínimos é que é mínimo, mano. Tu não devias falar os mínimos, mano. Deixar-me jogar o Reinectan. Ui, velhote. Está parado. Está parado, mano. Estou por ter precisado muita concentração mesmo, mano. Muita concentração. Estou totalmente lixado. Eu queria fazer o melhor gameplay de sempre. Mas, lá está. As bans lixaram-me um bocado. Eu não tenho nada a ver com isso, mas... Estou para ver um bocadinho lixado no top, mano. Estou tentando fazer o possível. Ih, mano. Eles são 4 no bot, mano. 4 no bot. Antes de matar-me está lá os 4. Não sei se eles matassem e me esqueçam. Era mimim mesmo. O Reinectan vai-me desfazer. É boa lixado, mano. Se conseguir matar o Reinectan vai ser muito complicado. Olha... Ai, aquele boi imune. Perigosa a carta, mano. Viram o damage que ela fez, mano. My God. A coisa dele, o ultimate, estragou tudo. Estou totalmente destruído, mano. Totalmente destruído. Acho que a chuga, sinceramente, está perdida. Estou ao menos no meu ver. A pessoa consegue ver perfeitamente. Está 1-8, mano. Eu morri uma vez, mas... De facto, eles... 0-3 para a Dayana. Pá, pronto. Nem sempre corre bem, mano. É como a costuma dizer. Nem sempre os jogos podem correr bem. O jogo passado, por acaso... Até joguei bem, eu acho. Pelo menos no meu ver. Fiz um bom gameplay. Na minha opinião, não é? Já sabemos que as opiniões são todas divergentes, mano. Quem acha que eu jogo bem. Há quem acha que eu jogo mal. As opiniões são todas divergentes. Mas a chuga podia estar a ser um bocadinho melhor. Na minha opinião, mas... Mas pronto, mano. Não é sempre Natal. Digamos assim. Não é sempre Natal. E hoje não é Natal, de certeza. Porque estou a perder, pá. Porque estou a perder. Cata está 2-0-2, mano. É um perigo. Cata afidada. É completamente um perigo. E pronto. E do resto também está a level 6. É no kill. Estamos que... Manos, este é basicamente o jogo para mim. Surrender aos 20. É como está a parecer. É um bocado triste dizer isto, mas... É pena fazer uma gameplay do Oliver e não estou a conseguir, mano. Mais tarde vai ficar para outro dia, mano. Supostamente. É possível. Sei que vocês preferem ver o Winz e tal, mano. Mas nós tanto ganhámos como perdemos, não é? Isto não pode... Não devemos ter só vitórias na vida. Pelo menos é a minha opinião. Mas pronto. Estou a fazer o possível. Estou a fazer o possível. Para conseguir... Oi, oi, oi. Pelo menos não estou a flamar. Ah, caraças. Está a meter uma raiva, mano. Do Renekton, juro, mano. É um champion irritante. Ainda por cima, para quem sabe, jogar com ele. Não, eu não esqueço. Ah, meninos da bosta, mano. Estou a farmar também um bocado mal. Estou a farmar um bocado... Estou a estar a farmar um bocado melhor, mas... Não está a ser possível. Ah, e a Kata também... Sem dúvida está a jogar, bué. A Kata e o resto da equipa toda, não é? Mas... Não há nada que um gajo possa fazer contra isso. Pai, precisava de ajuda, mano. É que tipo... Eu... O Renekton... O coisa vai-me matar, pá. Veste a torre, se calhar, não limpo. É impossível. Epá. Veste a torre, sou capaz de limpar, mano. Por acaso... Tenho a minha dúvida. Ah, mano. Onde é que... Oh, mano. Eles estão lá no bota a fazer... A guardar a caixa. Vocês ao bocado perderam uns 4 contra 4 com a torre. Acham que vão ganhar agora a mid lane? Eu não posso... O coisa vai-me limpar a torre, mano. É que o Renekton vai-me limpar a torre. Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. E o Lee Sin está a fazer o Dragon com a carta lá à beira. Eu estou só a dizer, mas... Isto é um bocadinho mal jogado, velho. Mano, estou a fazer o possível para conseguir limpar o Renekton, mas não vai ser de nada fácil, mano. De nada fácil, acreditem. Ah, Lee Sin, ajuda aqui, mano. Ajuda aqui, mano. Fogo. Não estou... Só estou a pedir ajuda no top, mano. Estou a pedir ajuda no... No gesso. Ah, não tenho, mano. Great. Não tenho, mano. E a Kata ganha mais uma kill, by the way. Kata mais uma kill, mano. Que treta. Kata com mais uma kill, mano. Isto está perdido, mano. Esqueçam isso. Estou a tirar a base, mano. Já não posso aguentar mais, mano. Eles são só irás que eles, mano. Eles estão totalmente a eliminar o top. Eu não boto. Eu não consigo mexer no top. O Renekton está aqui. Vou ter sido aquilo. É muito desesperador. Pelo menos no meu ver. Não tenho outra hipótese de dar a volta a isto. O jogo está totalmente perdido. É a minha opinião. Eu posso estar... 0-0, mano. Estou com 95 de farm. Acho que o Renekton... Ele não ia à base. Ele está bué, bué, filha dado. Eles estão uns 4 a guardar a caixa no bot. Eles não estão a farmar. Parém a diferença de níveis. Estou a 10, 9, 8, 7. A Timões não ajudou-se muito. Eu posso ter morrido uma vez. É verdade. Pronto, mano. Morri. Mas... Na minha opinião. O que faz assim? Meu Deus. Era suposto que tu conseguias roubar o Drake? Eu não sei se era suposto. Eu estou a pensar, pá. Se era suposto que tu és... My man. My man. My man ou your... Your bad? Era my bad, não era your man. My thing, man. Eu não percebo as sócias, mano. Eu não percebo. Vocês vão atrás da Cato e não vão morrer com o Renekton. É o que eu acho. Toda já está a ping. Mas tudo bem. O Renekton não está a nadar, mano. Sem serviço. De nada está a nadar. Pois. É isso que o Renekton andava aí à Cuca. E a Tristana fica lá. Não me dá nem mal o Tristana. Se fosse que tinha saído além. O Renekton vai desfazer. Já me desfazes a mim. Foi sabendo que ficámos os dois muito equivalentes, mano. Mas é aquela cena. É uma questão de sorte. Se calhar se tivesse o... O cooldown. Naquela altura. Já podia-se cá ter feito. Precisava um bocadinho mais cooldown. Precisava só dar mais uma trinca ao gajo. Tinha mana, tinha tudo. Não tinha a trinca, digamos que o... O Frenzy. Foi um bocado podre, mas pronto. Vamos continuar pelo menos a farmar, mano. Tentar fazer o possível. Tentar fazer o possível para... Tentar ganhar isto. Não me posso prometer nada. Porque de facto... Eu não... Também nenhuma que ele tem. Estou a farmar. Tenho farm. Pronto, farm tenho. 109 minions. O Renek tem o quê? O 120 é um bocadinho melhor. Também estamos a ganhar a Lenny. Mal era, né? Tipo, quase o jogo todo... Metade do jogo todo eu jogava esta toda. Os 3 falhou grave. Comprar aqui umas botas. Pronto. Lá com botinhas. Ao menos para correr um bocadinho mais rápido. A Diana não sei como é que está a ser rasgada por uma Kata, manos. De facto... Ai, que diferença. Olhem a diferença da Apia. A Kata... A Kata salta para cima dela. Desfaz-la, mano. Desfaz-la completamente. A Diana nem vale a pena andar tipo... A tentar atacá-la. Não vale a pena. A sério. Não vale mesmo a pena. Foi pena. Já disse pena 3 mils. Mas, iá. E foi pena porque eu queria ter trazido o Fizz. A cena é essa, manos. Estou um bocado de medo por causa disso. Andá, manos. Vamos tirar a vida ao gajo. O que é que vais aqui fazer, Diana? Não vais morrer, pá. E não vais trazer a Kata para além, não é? Que é o que eu mais acredito. Estou a perder a vida comigo. Um suspeito estúpido, mas é. Na boa. Ao menos, ao menos, ao menos faço. Se faço alguma coisa, manos. Eu estou melhor... Ih, os velhos botes já foram cruzar, só como parece. Ih, mano. Vocês são muito a maus, mano. Vocês... Esqueçam, manos. A Kata está toda afidada, manos. Afidaram a Kata como porcos, mano. É para depois vocês verem, manos. Porquê que eu fico medo, não é? Eu não estou a ficar medo. Por normal... É eu ficar medo, mano. Mas como podem ver... Eu não posso fazer nada para mudar isto. Pelo menos, no meu ver, não posso fazer nada. Eu ainda tentei fazer o possível, mas... Olha, que eu... Sempre na minha série. É mesmo, mano. É mesmo. Sempre na minha série. É mesmo. Sempre na minha série. Eu, para caso, também estou nas séries para... Para gold, qualquer coisa. Big kill. Quanto kill by coming... Big kill. Big kill, mano. Não sei o que é essa cena. Big kill. Não está lá móvel o BK Aquarius. É o baixo. Acho que é o BK Aquarius. Mano, ao menos fiz um jogo passivo, pá. Isto vai ser um jogo calmo. Passivo. Passivinho. Passivinho, mesmo. Mas lá está. Não consegui a vitória. É feio, pá. É feio. Claro que é feio. Claro que é sempre feio. Fazer uma vitóriazinha é sempre aquela... Aquela... Aquela sereja, manos. No topo do bolo. O que está a fazer, Kata? Cargo no rosto. Tem que eu arrenecar no rosto. Corre, corre, corre. Caga no rosto. Caga no rosto. Eu, eu não entendo, manos. O quanto fidado... É que, é que, é que vocês estão a fidado, manos. É, é inadmissível o feed que estão a fazer. Numa ponto vista. 2.14, mano. Um quadro para a Tristana, um quadro para a Dayana. 0.3, 0.2, estou a 1.01 Mas ao menos tenho 130 Minion. Mas, ia... Está totalmente partido, manos. Fazer ninja tabi. Pelo menos para repelir um bocado os ataques do senhor do Oliver, do coisa, do Reinacton, e se calhar agora vou a caminho de um round wins. É a única hipótese que eu vejo. Mesmo assim, vamos, vai ser um bocado complicado. Eu posso fazer a arma o que quiser, a Kata vai me rasgar. Ok, Diana deu o LTF4, supostamente, por isso. Vamos, eu vou dar que não, só porque me apetece ser contrariado. Acho que não vou desistir ainda. O jogo, se calhar, está perdido, mas eu não vou desistir. Eu vou tentar fazer o possível. Eu não vou desistir, não sei porque eu não apetece desistir, é aqueles dias que eu não apetece desistir hoje. Não sei porque, estou com aquele feeling, que se me... Mas, 2.15. Não está perdido. Está perdido. Vai achar no bal... Ai, que caraca. Ih, não está a ser destruída, velhote. E eu feito burro, não é, mas é. Ao menos limpei, manos. Ao menos limpei, ok. Deu para dar aqui um bom juque, mas consegui fazer um kill no Renekton. Perdi-me ali um bocadinho, ok. É verdade, vou admitir, joguei ali um bocadinho mal. Perdi-me ali um bocadinho. Mas, pronto, matámos um. Matámos um. É possível, já. Agora, o Lee Sin está-se a pegar contra uma Kata, manos. Ela nem o ataca, que é para não conversar com ele. É que, o Lee Sin não tem noção, que a Kata está afidada. Mesmo que falhe o ultimate, ela mata, pá. Eu acho que, eu pelo menos tenho essa noção, manos. Eu estou a tentar formar o máximo possível, ao menos para ficar com o farming score. Bom, digamos assim. Há que pelo menos tentar fazer alguma coisa. E vamos escadetar a torre aqui abaixo. Pronto, estou a tentar fazer o meu papel no jogo, manos. Mas nem sempre. O jogo depende de nós. Depende da nossa team. É o mal que tem o LOL, manos. É o mal que tem o LOL. Então, nós no CST, até podemos, já querido. Se estivermos a jogar mesmo tipo tótil, conseguimos, se calhar, matar o mapa todo e ganhar. No LOL, é totalmente diferente, manos. No LOL, vocês podem estar a jogar milhentas. Se o vosso time tiver a fidar com porcos, zero vitórias. Mano, eles estão a 10, manos. 100 mil, já estou a 13. Vejam bem a diferença. Bem, randuinos. Ok, vou fazer a primeira parte. E eu vou, manos. Pois, isto aqui comprei um bocado para o estúpido. Mas, eu vou deixar ficar. Aquilo era, supostamente, porque... Era para comprar a vida, basicamente. Mas, dá para fazer depois o espirituizagem. Por isso, não é de nada, tipo, ocupar espaço. Ocupar espaço não está. Eu estou fortesito, pá. Eu, pelo menos, estou. Mas, a cata desbasta mesmo. Desbasta-me completamente, a cata. Mas, também é só a cata. Eu acho eu. Acho que, pelo menos, os outros estiverem, tipo, à minha beira. Agora, é possível que eu consiga ajudar a voar na teamfight. É possível, não. Eu consigo ajudar na teamfight. Agora, 3.17 é um feed um bocado a pôr. Porque é o ice. É o ice não. Tenho a certeza. Pá, pensei que ias conseguir fazer o bar, não é? Mas, pelos bichos, não. É, pá. Um bocado desagradável, é isso? Ao menos, limpei um, já. Ao menos, limpei um. É pena que vamos perder o top, pá. Mas, já limpei um. Aqui outro, aqui outro. Pá, eu ia ali ao top, pá. Era uma cena porreira, pá. Alguém era aqui, não. Está tudo aqui. Knight, vai, pá. Esperem-me por ele. E lá, botei, diria eu, não é? Que remédio. Mas, mesmo assim, foi um bocado antes do tempo, manos. Eu acho que foi um bocado antes do tempo, pá. Mas, lá vai o Knight. Tenta salvar o dia, mas já se vai um bocadinho tarde. O Renekton já vai limpar a torre, é o mais provável. A torre já está aí com o Gessu. Com o Gessu. Ei, caraca. Sacaste algum damage, mano? Deixe-me sacar. Ok, será que até... Não, vou apanhá-lo. Mais uma kill. É pena que estamos totalmente destruídos, não sei. O Knight, mano, ainda consegui recuperar mais ou menos. Eu, mas agora, lá está isto. Como é um jogo de time, vai ser muito difícil conseguir ganhar isto. Mas, digo-vos, ganham isto. Vai ser um dos melhores comebacks de sempre. Se não, o melhor comeback de sempre aqui do canal, manos. Sem qualquer dúvida. Pelo menos, na minha opinião. Vamos lá, Bolívar. Vamos lá, mano. Vamos lá tentar a vitória, mano. Tentar. Eu acredito no meu Bolívar. Eu acredito, mano. Eu acredito em mim também. Acredito em mim que posso conseguir dar a vitória a ti. Mas, preciso que o pessoal... Não... Também não seja, tipo... Mau. Não seja mau. Para mim... Oh, oh, oh. Isto não tem level nenhum, mano. Level nenhum. Level nenhum. Chegou agora a 10. Quando é que antes chegar a vir a Deus, Fábio? Eu, tipo... Estou com dificuldades. Imagino um Lee Sin. E eu assim com a build. Caso... Aí, mano. O que é que estás a fazer, mano? Ah, mano. Não faças isso, mano. Então o Shinzau está aí na raça dele. Tu vais para ser... Aí, está aí aquele, mano. E o caralho. Aí, está aqui. Aqui tem-me todo. Adeus. Capitão Fizz. Adeus. Isto agora é Capitão Fizz, mano. Basicamente. Não, não. É no Shinzau. Ai, que desfeito. Eu fui desfeito. Oh. Aí, manos. Eu fui desfeito, manos. Que treta. Ai, vou dar sim agora, mano. Forguete, manos. Eu fui desfeito. Fui desfeito, manos. Oh, meu Deus, manos. Com este time, é... É, pá, impossível, manos. Fiz uma possível, ok, manos. Acho que vocês viram. Tentei fazer o possível para ganhar isto. Mas 7.23, mano. Que grande coça, mano. Dude. It's lost. Está perdido, mano. Está perdido, mano. Está perdido. Believe me. Ah, o gajo não quer dar seu renda, mano. Os gajos não vão abaixo, mano. Já aconteceu. Por acaso, já aconteceu uns tempos atrás, mano. Eu nem era youtuber. Andava a pensar nisso. Já ganhei um jogo. Nunca me esqueço disto. Um jogo que estava a perder para aí, tipo... Estava com uma amiga a fazer primates. Estava a perder para aí, sei lá. 3.20 e tal, mano. Tipo assim, não. 3.20 e tal, pior. E só tinha o Nexus. Nunca me vou esquecer do jogo. Estava a dar listar. Tinha só o Nexus. E um deles, equipa adversária. Tipo, eles não. Só nós, tipo, a farmar no Nexus. Tipo, ele não conseguiu deitar o Nexus abaixo. Nós tínhamos uma time, digamos, muito boa em conjunto. E só nós a farmar, a farmar dentro da base. Ficámos 30 minutos na base. Este jogo, mano, nos demorou para aí uma hora e meia. Foi, sem dúvida, o melhor jogo que fiz na minha vida toda. Estava a dar listar a suporte. Só na base a farmar, mano. Eu fiquei com a build toda. Fiz build tipo destruidora, não build de suporte. A team me fez a build toda. Eles fizeram 3 barons. E nós, o jogo estava para aí, a meia hora de jogo. Ao fim de uma hora, meia hora a farmar. Pois, se há, em game fights, conseguirmos ganhar o jogo. Por isso, tudo é possível, não é? Tudo é possível. Também já ganhei jogos por ficar um FK para uma equipa adversária. Tipo, estamos a perder um deles com FK. O antes pensava muito assim. Agora a cena, mano, é que tipo, como estou a gravar em vídeo. É estúpido, mano. É estúpido estar tipo... Está perdido, mano. Vocês estão a ver tipo cena e tipo, está perdido. Quase certeza. Se eu ganhar isto, vai ser tipo o maior comeback de sempre. Mas não... Não acredito. Eu tenho sempre variado, mano. Há umas vitórias, umas derrotas, mas pronto. A última foi uma derrota, mas por pena a minha, não é? Olha, eu gosto de que eu já custe no 3, estou com isto aqui. Estou fidado, mano. Mas a Kata destrói, mano. Pois, aquele, aquele, estou a ver que... Aquele que criou alguns estragos na equipa, mano. Aquele ultimate... Digo os mesmos, se não fosse aquele... Olha, mano, olhem-me lá o que faz ao Chinozal. Olhem-me para isto. Estão a abrir, estão a ver. O Chinozal quase que é desfeito, mano. Ele caga-se todo. Por isso é que eu digo que... Até é possível, manos. Até é possível. O problema é a Kata, mano. Se a Kata for... Se a Kata for destruída, antes de dar, tipo, ultimate, ou seja o que for, está GG. Os outros champions não... Não conseguem. A Kalixta... Mas a Kalixta também... Ui, a Kalixta também está bem OP. Mas a Kalixta, mas eu ainda tenho armor. Por isso, o que mete medo, pessoalmente, é a Kata. E o Renekton desaparece. E aquele dá o ultimate e o caralho... Nós fomos a ver... Estamos totalmente destruídos, mano. Precisávamos destruir alguém. Mano, matámos a Kata, mas o resto foi com o gesso. E eu levei um Focus dos diabos, mano. Olha o meu Focus que eu levei, mano. 1182 de deadlots, mano. Que destruição, mano. Dá-se o render, mano. Está perdido o jogo. Não vale a pena, mano. Deixa-se o render nisso. Surrender, por favor, mano. Está perdido, mano. Está perdido. Não há nada a fazer, mano. Não há nada a fazer. Eu fiz a kill. Está perdido. Está perdido. Diz-me de fail so hard. Pô, não me digas, mano. Não me digas. Agora não há nada. O que é que podes fazer agora? Vais flamar como eu fazia antes? Não, mano. Temos que, olha... Vamos jogar outro a seguir, mano. Temos que acalmar os ânimos. Agora não há nada a fazer, mano. Não é? O que vais poder fazer agora? Agora o melhor que podes fazer é farmar, mano. Mas... Mesmo assim, não... O problema é que o pessoal também está a fazer fight. Pronto, eles mandaram-nos para cima de nós. Também é verdade. Não, o Thresh puxou, ok. Mas eu mandei, pronto. Há que tentar, mano. Há que arriscar, mas... Eu vejo que é daquela merda na Team Fate. Três. Não me digas. Sou otária, ok. Esqueçam isso. Mas agora, eu fazendo o... A espirrair de visagem. Tem o teu estilo, ué? Quero ver isso. Eles vão fazer o... Vão fazer o Drake, então. Já tentaás fazer duas vezes. Mas, uuuh... Ai, pois, não está quase... Agora está só se afirar, mas a cata está a 11 de 2, mano. 11 de 2, uma cata. Aí está, deram-se o renda, mano. GG, o Lee Sin era o último. Mas, iá. Agora vou espirrar quando vai para falar. É o que dá, está com a janela aberta. Manos, deixei o vosso like na mesma se gostaram. Eu fiz o possível. Agora estou a fazer arrancades calmas. Vocês têm-me dado o melhor feedback de eu estar mais calmo. Eu espero que vocês prefiram assim o Nightmare mais calmo. Sem estar a ziar tanto. É complicado, admito. Mas, estou-me a começar a habituar a isto. Pelo menos aqui no LOL. Manos, já sabem. Está aí na descrição. Está aí o quê? AniPlay. Chapéus do Fiz. Mesmo a bacana. Está aí na descriçãozinha. Passem no vídeo de ontem. É muito importante. Quem não viu o vídeo de ontem de AniPlay. Tem lá cenas mesmo bacanas. E produtos épicos. Shining Paper. Eu estou-te a posto com a camisola. Não sei se vai dar para ver muito bem. Mas é. Passa-me para índice. E qualquer coisa. Vieram pelo Nightmare. Gainha-me outro. Se for coins. Mal. Se não dás mal, muda. Está aí tudo na descriçãozinha. Já vou ao seu likezinho. Voltem para o próximo Champion. E vejo-vos num próximo episódio de LOL. Fiquem bem. E daqui foi o Fiz. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Costa